Programa Retro Brasil, os bons tempos voltaram, obrigado pela sua audiência aqui pela rede Brasil de televisão, acessem nossa página no Facebook, arroba Programa Retro Brasil, se você perdeu algum programa anteriormente, acesse nosso YouTube pela Yamamoto Filmes, tá bom? Yamamoto Filmes, youtube.com barra Yamamoto Filmes, ok? Tem todos os nossos programas lá. Bom pessoal, a gente vai falar de música hoje, inclusive a primeira banda que a gente traz aqui no programa, eles tocam rock e pop, anos 80, 90 e muito mais, eu estou falando da banda Nomales, tudo bem com vocês? Olá, tudo ótimo. Vamos conhecer aqui a banda primeiramente, você é a Cristiane? Eu sou a Cristiane, vocalista. Vocalista, Felipe, guitarrista e aqui no fundo? Marcelo Batera, são quatro membros, três Nós fazemos algumas formações, né? Devido a gente trabalhar muito na noite, então os contratantes têm algumas opções, né? A gente abre um leque. Hoje viemos em formação reduzida. Os principais são vocês dois? Isso. Aqui, né? Isso, normalmente a gente faz em dois, né? Tá, e vocês tocam anos 80, anos 90, pop rock, o que mais? Na verdade, assim, o nosso repertório, ele abrange a todos os públicos, né? Nós chegamos desde anos 80, anos 90, né? Certo. Até os dias atuais, as músicas que tocam na rádio, o mais comercial. E você tem músicas suas também, de vocês? Sim, nós temos, né? Na verdade a banda, ela é de Santa Catarina, veio pra São Paulo, eu assumi o vocal, tenho três anos, e a gente tá gravando agora o nosso CD. Tá. Já tem um CD gravado, né? Com outro vocalista. Vocês são de Santa Catarina, então, né? Na verdade o guitarrista, o Felipe Zanerip, é de Santa Catarina, né? E aí ele veio pra São Paulo e eu assumi o vocal. Ah. E hoje nós estamos aí nesse novo segmento. Bacana. Tem um vídeo da Nomales aí, pessoal, que é da Catê Tonstal, né? Catê Tonstal, isso. Tá, um vídeo de apresentação, vamos ver rapidinho? Legal, vocês estão aí no estúdio, né? Isso, é um home studio que a gente tem em casa e a gente faz, né? Nosso material em casa. E a influência de vocês, assim, quais são as bandas que vocês se inspiram até hoje, né? Se inspiraram? Nós temos muitas inspirações, né? Mas hoje, assim, o nosso som, ele tá bem mais próximo do Capital Inicial. Capital Inicial, legal. Isso. Só que com o vocal feminino, com o diferencial, né? Tá certo. Vamos começar logo de cara. Eu queria que vocês já passassem o contato, pra o pessoal já conhecer a banda, né? Certo. Acompanhar todos os trabalhos. Quais são, que vocês têm no YouTube, Facebook? Pode ficar à vontade. Sim. Hoje nós temos uma página no Facebook, né? Com o nome Nomales mesmo, onde nós postamos lá a nossa agenda, nós postamos várias novidades sobre a nossa banda, temos também um canal no YouTube, com o mesmo nome, e mais acessível... Instagram também? Arroba Nomales. Tá. Você acabou de falar do Capital Inicial. Eu gostaria de ouvir vocês uma palhinha, né? Claro. Pra gente já começar a conhecer o pessoal do Retro Brasil. Pra um prazer. Que, aliás, é uma banda que eu adoro, amo. Todo mundo ama aí o Capital Inicial. É verdade. O que a gente gosta do Capital Inicial, não só as músicas, é que assim, até hoje eles fazem shows e enchem sempre onde eles tocam. Então assim, eles são dos anos 80, mas até hoje eles vêm mantendo essa pegada. É legal, os caras já tem 50 anos e continuam mantendo essa pegada. Aliás, Felipe, desculpa interromper. Como a gente falou do Capital Inicial, tem uma foto aí, que é o primeiro vinil, se eu não me engano, do Capital Inicial. É esse o primeiro vinil mesmo? Vocês podem confirmar, eu não tenho certeza. É o primeiro, sim. É o primeiro, né? É o primeiro. Isso. Vamos escutar aqui então a palhinha. O segundo, sim. O segundo, sim. Ela dormiu no calor dos meus braços. E eu acordei sem saber se era um som Algum tempo atrás, pensei em te dizer Que eu nunca caía nas suas armadilhas de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo, a noite inteira Você não vai Muito bom, parabéns Obrigada Essas músicas deles, que eu mais gosto De início eles tiveram várias músicas Aliás, eles vieram do aborto elétrico Eles vieram de um aborto elétrico Exatamente A inspiração, vieram lá de Brasília O mais interessante de ter essa música, sendo o meu ponto de vista Surgiram várias bandas, várias músicas Só um minuto, filho Opa, o que está acontecendo aqui? O que é essa coisa aqui? A Dona Morte, olha Ó, sai daqui Spector Man, Ju, está aí, pegar o monstro Bacana Obrigado, Spector Man, daqui a pouco você vem Vocês não reparam Não, não, imagina As coisas acontecem toda hora Todo mundo se assusta aqui É normal Agora sim, a banda internacional vocês também cantam, né? Cantamos algumas Certo E você me falou que a banda The Pretenders The Pretenders Está no seu repertório de vocês, né? Está sim E tem um vinil aí do The Pretenders Essa é a banda The Pretenders E essa daí é o primeiro álbum Esse aí foi de 79, 80 Foi uma das bandas que fez mais sucesso nos anos 80 Sem perca de tempo, eu já vou pedir pra vocês também Uma palinha aqui E essa aí é o primeiro álbum Oh, with the head and the whole of the night So we're based on the past, we have had started Oh, now we're back on the fight Now we're back on the train again Oh, we're back on the train again I see constance beyond the control Oh, if only she knew and knew in the world You're in them hands like you're pushing from hell Oh, they're sending eyes and the sun's like flies Oh, we're back on the train again Oh, back on the train again Oh, back on the train again Oh, back on the train again Custoso, right? Imagine Incluso, falando em passado, eu tô aqui com essa fita Vocês são dessa época? Eu peguei Seria um pouquinho também Você sabe como é que funciona? Ah, é bom Depende Bom, pros pais novos, né? Era só colocar, gravar música no rádio E eu ficava louco quando o locutor começava a falar Que você queria gravar música, né? Então isso aqui é uma relíquia também Eu vou gravar também Tem um gravador aí, né, Rogério? Um gravador Depois você pega aí pra mostrar pra vocês Bom, a próxima banda influente de vocês É a do Kid de Abelha Isso Vocês, além do Kid de Abelha, o que mais que vocês têm? Do Kid de Abelha? Do Kid de Abelha, daqui a pouco vocês tocam Além do Kid de Abelha? Ah, essa época foi muito boa, né, de músicas Acho que todas as bandas dessa época Isso que eu ia te perguntar O que aconteceu que o rock não produz mais essas bandas, assim Nos dias de hoje, parece que não sei se perdeu o interesse dos jovens Porque hoje é só sertanejo, é nada contra, mas... Hoje tá um mundo muito assim... Porque assim, o rock, ele vem de protestar, né? Você tocar o dedo na ferida E hoje, existe assim, um politicamente correto Então, às vezes, se você fizer alguma coisa muito assim As pessoas meio que não... E as músicas hoje falam mais de amor e tal Alguma coisa mais suave Entendi, é o gravador, pode trazer o gravador? Por favor Olha aí Legal, obrigado, Rogério Ockman, né? Ah, isso aqui é ockman, não é gravador, é ockman Acho que eu já tinha um desse Olha que saudade, andava no centro da cidade com isso aqui Olha, dá pra focalizar aqui Legal Bem bacana Tem um pessoal na rede social me zoando porque eu quebrei o dente Aqui é o pessoal que tá me chamando de desidentado Tive um pequeno acidente, tá bom? Aí o dente vai brilhado Tá bom, mas não repara não Bom, enfim Então, esse daqui Ele é o antecessor do MP3 E do MP3, o que vocês acham? O cara baixar a música a hora que ele quer Ah, tecnologia inovadora, né? A tecnologia mudou, gente É bom e ruim, né? É bom pra quem baixa Mas assim, pra quem produz a música não é tão legal Você compõe, você grava, você investe ali Às vezes pra pessoa baixar de graça, né? Esse lado é um pouco assim, do artista é um lado que você fica... Mas até hoje tá essa briga assim? Não, acabou isso daí hoje Porque assim, eu lembro que o Metallica eles ficavam ferrados com isso daí, né? Foi o primeiro a fazer campanha contra Ah, não tem mais controle Eu acho que já era, né? Hoje tem programa pra tudo Mesmo que você faça vários códigos e tal Você não consegue segurar isso Entendi A gente falou de kit de abelha Vamos colocar o kit de abelha Tem o primeiro vinil do kit de abelha aí também Que era os abóboras selvagens Que legal Fala toda É, tá ali de cabelo curto e tal Vamos ouvir o que vocês têm aí pra gente Eu perco sono e choro Eu sei que quase desespero Mas não sei porquê A noite é muito longa Eu sou capaz de certas coisas Que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido A vida é sempre um risco Eu tenho medo Láquima de chuva Molha o vidro da janela Mas ninguém me viu O mundo é muito injusto Eu dou plantamos meus problemas Que eu quero esquecer Será que existe alguém Algum motivo importante Que justifique a vida Ou pelo menos esse instante Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites De suspense no meu quarto Eu vou contando agora E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites E fico ouvindo passos E fico ouvindo passos E fico ouvindo passos Obrigado mesmo Obrigado de coração Com certeza vocês farão muito sucesso ainda Que eu desejo muito Obrigada É bem rapidinho gente Queria agradecer a presença da Michelle Pires A fotógrafa da banda Que está aqui nos bastidores Fazendo aqui os momentos Da nossa banda Queria agradecer também A Sonha de Pandora Que faz os looks da banda E a Magia de Viver Acessórios Também a Fashion Minds Um beijo meninas Muito obrigada pelo carinho de vocês Legal Até semana que vem Com mais Retro Brasil Valeu galera Valeu